Na rabeira vem o carro E na frente vem os bois A saudade vem o fim E o fim vem só depois Se você gostar de mim Vai ser bom é pra nós dois É preciso mais de um Pra fazer baião de dois Se você gostar de mim Vai ser bom é pra nós dois É preciso mais de um Pra fazer baião de dois Na rabeira vem um carro E na frente vem os bois A saudade vem no fim E o fim vem só depois Se você gostar de mim Se você gostar de mim Vai ser bom é pra nós dois É preciso mais de um Pra fazer baião de dois Se você gostar de mim Vai ser bom é pra nós dois É preciso mais de um Pra fazer baião de dois Se você gostar de mim Se você gostar de mim Vai ser bom é pra nós dois É preciso mais de um Pra fazer baião de dois Se você gostar de mim Se você gostar de mim Se você gostar de mim Se você gostar de mim